Exatamente, Lacombe, nós temos um caso de indenização, no intuito de reparar os erros cometidos por decisões arbitrárias que acabaram prejudicando um cidadão inocente. O comerciante José Carlos de Oliveira foi impedido de trabalhar durante a pandemia, foi autuado por abrir o seu comércio, foi multado, seu comércio foi fechado até, acabou falindo. E hoje, desempregado, está com o nome sujo, teve luz e água cortados, além de ser despejado de seu apartamento. Sua esposa se divorciou e ele não vê os filhos há alguns meses. Com relação à indenização, o José Carlos de Oliveira vai ter que indenizar Luiz Inácio Lula da Silva, por Lula ter ficado 580 dias preso injustamente. Não só o José Carlos vai ter que pagar a indenização para o Lula, mas também a dona Maria do Carmo, costureira, seu Antônio, que é vigilante noturno, Claudete, que é diarista, junto com outros milhões de brasileiros que vão ter que pagar, através dos seus impostos, uma indenização para o inocente Lula, que nunca cometeu corrupção passiva, nunca lavou dinheiro sujo, nunca recebeu propina de empreiteiras e, na verdade, ele foi a verdadeira vítima todo esse tempo. Agora, o José Carlos de Oliveira, sim, parece que vai ser preso por tentativa de trabalho durante a pandemia. Se o José Carlos não paga os seus impostos, ainda que esteja desempregado, o Lula não pode ser indenizado, né, gente? Vamos ter um pouquinho mais de consciência, né? Voltamos com você aí no estúdio, Lacombe. Ha, 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 ha.